Fique em dia com a notícia, a difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Meio dia e dez, boa tarde. Nós estamos chegando, hoje é quinta-feira, hoje é dia nove do mês de março, ano de dois mil e dezessete. Estamos chegando para mais uma edição do Rádio Comunidade, oportunidade onde a gente tem de tratar de assuntos e levar informações que vão de encontro com os anseios da nossa querida comunidade. Desejando a todos que nos acompanham aí no 560, uma excelente quinta-feira, você que está na NET Brasil, mundo afora, é para nós também um prazer podermos ter você aí em sintonia, uma excelente quinta também. Olha, hoje nós vamos falar de empresas, vamos falar de segurança pública para que os empresários possam atuar e manter as suas portas abertas aqui no município de Patrocínio e servindo a nossa comunidade, a todos nós de um modo geral, com os seus produtos e serviços. Para isso, eu recebo com muito prazer, ele que preside, basicamente entrou agora, no início de dois mil e dezessete, como presidente, embora já fosse membro, né, da última direção das entidades de patrocínio que representam o comércio local das ACIP-CDL. Hoje eu recebo com muito prazer o empresário Aldo Cândido Roriz, ele que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Patrocínio, a nossa querida ACIP. Aldo, muito obrigado por ter tirado um tempo aí na sua corrida agenda também, né, para vir aqui conversar de forma especial sobre os empresários e as dificuldades que os mesmos estão passando nos últimos dias. Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Eu que agradeço a oportunidade, em nome da ACIP, a gente vem agradecer ao Sistema Difusora de Rádio por nos dar essa oportunidade para levarmos essa menção aos nossos empresários, né, aos nossos colegas, da situação que nós estamos vivendo. Somos sabedores das dificuldades, mas o intuito nosso é buscar alguns processos que podem amenizar isso daí. Tá certo. Vamos falar de segurança pública, são muitos, né, Aldo. Os registros que temos junto aos órgãos de segurança pública envolvendo empresários aqui do município de Patrocínio, independente do setor, enfim, área de atuação, tamanho do empreendimento, hoje está todo mundo assustado, né, como é que você tem recebido esse informe, que eu sei que todos, e de forma especial os associados, eles desagam ali com você, né, conversando o que pode ser feito. É, realmente a gente tem observado que está acima da média dos últimos períodos, né, porém, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reivindicar das pessoas corresponsáveis de cada ação que tem que ser feita, né. Dentre essas, nós fizemos uma reunião na CIP, convidamos vários empresários, tivemos uma presença maciça dos mesmos, e a gente, junto a isso, buscamos ouvi-los, né, de uma maneira direta, para que eles possam passar as suas posturas, as suas reclamações para as pessoas, as nossas, nossos, é, é, pessoas corresponsáveis de cada área, e foram bem receptivos, dentro disso daí a gente vai bolar alguma coisa, algum plano de ação, porque não pode esperar, tem que ser para ontem, né, para que, inclusive, já estamos já trabalhando em algumas posturas para que a gente possa estar introduzindo aqui na Cidade de Patrocínio, juntamente com todos os órgãos, né, para que a gente consiga amenizar um pouco essa situação que a gente está vivenciando hoje. Cade, sem ressaltar que você fez uma segunda reunião agora, nesta semana, mas você já havia feito uma outra, anterior a vários outros crimes que foram registrados, junto ao comércio local, desde a primeira até a segunda. Sim, na realidade, nós tomamos posse em dia 25 de janeiro, né, de 2017 agora, na semana, primeira semana posterior, nós já fizemos uma reunião, porém, uma reunião só com o secretário de segurança, né, e surgiu uma possibilidade de a gente reativar um projeto, que é o projeto Oluvivo, então, dentro dessa possibilidade, nós fizemos uma reunião, juntamente com vários empresários, para apresentar essa proposta que nos foi posicionada. Contudo, a gente, até agora, a gente não deu mais ênfase a isso daí, porque a gente está fazendo um reestudo do que pode ser feito, algumas adequações, para que a gente volte a falar sobre esse assunto, de uma maneira mais direta, com todos os empresários, e também com o poder público. Bom, inclusive, nessa última reunião, você teve um número maior de autoridades, lideranças de alguns segmentos, de forma especial, da segurança pública, até o Ministério Público teve representação dentro dessa reunião, né? Sim, de antemão, eu queria agradecer a todos que fizeram presentes, nós tivemos a doutora Sandra, que esteve presente, inclusive, ela quer participar de algumas ações que a gente vai tentar introduzir na cidade para amenizar, a gente foi muito bem receptivo, e eles foram muito bem receptivos quanto às nossas solicitações dos nossos empresários. Agora, uma cobrança que eu tive até a oportunidade de receber nessa semana aqui, por incrível que pareça, no mesmo dia em que vocês realizaram a reunião, lá na sede da CIPCDL, no auditório, o presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, Tiago Oliveira Malagoli, ele esteve conosco, e um dos assuntos que eu tive acesso à informação, e de que vocês, os empresários, apontaram lá e cobraram também, foi ação por parte do Legislativo Municipal, para que encampe junto com vocês ações para resolver esse problema, né, Aldo? Ah, sim, eu acho que foi bom que despertou esse papel que a Câmara tem que desempenhar na cidade, né? Inclusive, fazendo uma audiência pública e buscando soluções. E, enfim, eu acho que segurança pública, a gente não pode mais esperar que só o governo resolve isso daí. Eu acho que chegou o momento que nós, pessoas, nós empresários, temos que fazer alguma coisa, sabe? Eu diria, inclusive mencionei várias vezes lá, eu acho que chegou o momento de nós fazermos alguma coisa e mensurarmos. Antes de reclamar, vamos analisar o que eu tenho feito para a segurança pública aqui de patrocínio. Aí sim, depois que você fizer essa reflexão, aí você vai postar as suas colocações, que vai nos ajudar muito. Tá certo. Aldo, dentre as empresas e os empresários que são parceiros das ACIP-CDL, como é que você está vendo a situação? Porque não adianta só a pessoa se esconder e ficar esperando o poder público ir também. Cada um tem que fazer a sua parte ali. Como é que está o empresariado? Ele tem feito ações para, de repente, dispersar um pouco o interesse das pessoas, dos maus elementos que eles estão a todo momento observando, né? E a gente sabe que tem alguns empresários que têm uma rotina diária. Ele talvez não dá uma modificada naquela rotina para, de repente, dar uma dispersada. Como é que está a situação? Há conversas nesse sentido? Ou o pessoal está meio que deixando por conta de vocês os dirigentes? Não, não. Eu acho que todos estão preocupados, todos estão se adequando, colocando o sistema de monitoramento, estão mudando os seus trajetos, mudando os seus horários. Eu acho que isso é uma preocupação que todos estão fazendo e a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que mudar os nossos hábitos, né? Para que não haja uma rotina, para que não possa ter essa contundência da pessoa te esperar todo dia naquele mesmo local. Quer dizer, não é tudo, mas é algo que pode ser feito, né? Sim, são várias ações que devem ser feitas para um objetivo comum, né? Para amenizar essa questão. Eu vi vários empresários falando que vão colocar monitoramento, câmara, outros processos que serão introduzidos, que eles estão também buscando. Acho que, de maneira geral, todos estão envolvidos, né? E imbuídos nesse processo aí para tentar amenizar isso daí. Agora fala assim, olho vivo, Waldo. Você acha que só as ACIP-CDL têm condições de estar trazendo esse olho vivo para cá? Porque eu já sei que há negociações por parte do prefeito, o senhor Deral Moreira Marcos. Inclusive, ele esteve aqui conosco num passado não muito distante, falando dessa empreitada que ele havia tido junto com o governador do estado, para que, de repente, o patrocínio pudesse receber câmeras para o circuito denominado de olho vivo. Como é que as entidades estão vendo esse projeto? Ou esse, até então, já foi retirado de pauta, pelo menos, da ideia de vocês? Não, nós, na realidade, se o Poder Público puder introduzir toda essa ação, todo esse custodiar tudo isso daí para nós, seria um excelente. Porém, pode até que se tem e venha, mas vai vir quando? Isso é a pergunta que se faça. Dentro disso daí, nós estamos criando a possibilidade que, de repente, a gente possa habilitar esse projeto, no qual a gente já tem um projeto, ele voltou a uma fase de reestudo, e, de repente, consegue habilitar esse projeto aí de uma maneira mais plausível e que seja mais viável para os nossos empresários, bem como aí nós precisaríamos da participação deles para isso. Bom, você recebeu também lá membros da Polícia Civil, membros, aliás, o comando, né, aqui no município de patrocínio, da Polícia Militar, e de que forma esse pessoal também conversou com vocês lá? O que pode ser dado de contrapartida? Ficou alguma coisa firmada após essa reunião, Aldo? Sim, na realidade, a gente tem uma boa receptividade deles. Eles estão se doando para esse polêmico que está acontecendo agora. Mas o que acontece é que eles não têm ferramentas para tal. Quer dizer, então eles estão atados, né, no que tange matéria humano e em outros fatores também. Então, eles têm uma boa abertura, há uma possibilidade grande de fazermos grandes parcerias e buscar um fomento da melhor maneira possível, do menor custo possível, para que seja habilitada alguma coisa nesse sentido na nossa cidade. Aumentar o número de policiais nas ruas, Aldo, você acredita que vai ser a solução, a salvação da lavoura? Eu acho que ameniza, porém não resolve. Porque, visto que eu vejo, falar em segurança pública não é simplesmente conter o que está acontecendo hoje. Eu acho que falar em segurança pública é você investir no social dessa criança que hoje está com 7, 8 anos de idade. Conceituá-la de valores éticos, morais, né, para que daqui a 10 anos, essa criança vai estar com 17 anos, ela tenha uma concepção totalmente contrária ao que está acontecendo hoje, né. Eu acho que esse é o trabalho que fica mais barato. Esse é o despertar de nós, empresários, de nós, pessoas, para que a gente possa tratar essas crianças de uma maneira diferente. Aí sim, no futuro, a gente vai ter uma condição muito melhor de falar de segurança pública. Porém, o que a gente está vivendo é um problema cômico agora. Então, o que tem que fazer? É um plano emergencial, é um plano de ação para ontem, né. Tá certo. Bom, eu não estava na reunião, mas o nosso companheiro Renato Oliveira estava lá e, obviamente, nos mune de informações, mesmo não estando lá no local. E uma das informações que obtive a ciência é de que o secretário municipal de Trânsito e Transporte e Segurança Pública, o senhor Alcides Dornelas, ao participar do evento, cobrou também do empresariado local para que dê mais oportunidades do primeiro emprego para que as nossas crianças, os nossos jovens, né, já comecem sabendo de que, poxa, eu tenho uma porta aberta ali. Porque, de certa forma, até pelo que foi colocado por ele, há uma dificuldade também do primeiro emprego. Quer dizer, como é que a pessoa vai bater ali na porta e, não, deixa ser o currículo, botar o que se a pessoa nunca trabalhou? É verdade. Se cobrar a experiência de quem nunca trabalhou, é complicado, né. Mas eu acho que foi dado o recado. Nós, como empresários, nós temos que atenuar isso. E é um trabalho que a gente tem que fazer e é um investimento que nós estamos fazendo para nós mesmos. Que a gente vai colher isso daí não agora, mas sim daqui uns 10 anos, com certeza a gente vai colher. E vai ser muito bom se nós, empresários, aderir a essa convocação que ele fez, no qual ele também mencionou que vão fazer novos projetos para a criança, como a volta, de repente, do Combem. Isso é muito importante, né. Então, vamos esperar ver o que vai acontecer. E, dentre outras, a gente vai buscar alguma coisa emergencial para amenizar o momento atual que a gente está vivendo. O pequeno empresário, hoje, o Aldo, ele consegue fazer uma contratação através de dar o primeiro emprego para esse jovem que está buscando e tal, de forma tranquila. As ACIP-CDL dão subsídio para isso? Não é possível? Não é por intermédio das ACIP-CDL? Como é que você vê essa situação também? Não é por intermédio das ACIP-CDL. Uma maneira fácil seria através do Senai, aí seria menos burocrático, eu diria assim. Mas, de uma maneira geral, hoje, para você contratar um jovem empreendista, às vezes, as pessoas se esbarram em burocracia, né. Então, aí, você já afasta as pessoas dessa possibilidade. Em virtude, também, que hoje as empresas não estão contratando, elas estão demitindo, né. Você pode ver que foi apresentado, na semana, o PIB do ano passado recuou, quase 4 pontos, né. Isso aí, o que acontece? Se o PIB recuou, é que as pessoas não vão fazer investimento. Então, você não vai investir. E, antes de ressaltar um momento, até a história, segundo o próprio IBGE, desde 1947, que é quando foi instituído o órgão, não se vinha uma retração tamanha, né. Exatamente, assim, com sequência de dois anos seguidos, né. Então, o momento, às vezes, a gente vê é que as empresas não estão contratando, elas estão, na realidade, se adequando e, às vezes, até demitindo, né, no seu quadro de funcionar. Mesmo porque toda empresa tem que ter o seu lucro, porque, senão, o objetivo dela é ficar aberta. Exatamente. Agora, Aldo, com relação à empregabilidade, como é que você está vendo hoje aqui no município de Patrocínio? Isso já atingiu, já que você tocou nesse ponto, o nosso município, o empresariado, hoje, ele está também, dentro do que a regra nacional requer, demitindo? Veja bem, nós estamos na região privilegiada, porque o que fomenta-se na nossa região seria o agronegócio, é o agronegócio. E o agronegócio, na realidade, ele sustenta esse país há muito tempo. Se você for estudar aí, tem várias reportagens falando sobre isso. Então, a nossa região é muito privilegiada, nós, hoje, nós não falamos muito em desemprego, na realidade, há vagas disponíveis em vários setores, né. Mas, e também com a vinda dessas empresas que estão prestando serviço para a Vale, também criou-se também a abertura de várias vagas, né. Então, assim, a nossa região, até que, no entanto, tem várias vagas disponíveis para vários setores. Inclusive, o CINE tem disponibilidade lá, na CIP também tem várias vagas disponíveis para empresas que solicitaram a CIP, entendeu? Então, são só as pessoas buscarem o CINE, a CIP tem um banco de empregos lá com várias possibilidades de emprego. É certo. Aldo, voltando ainda com relação ao tema segurança pública, qual que é o próximo passo das CIP-CDL após essa reunião da última terça-feira? Olha, como foi criada essa comissão, essa comissão vai tratar diretamente sobre o problema atual, ou seja, vai tratar o problema na ferida agora. Essa comissão é composta somente por empresários? Somente por empresários que foram voluntários no dia. Nós vamos, eu queria que nós estivéssemos reunidos na quarta, porém não houve possibilidades por causa de programação que várias pessoas têm outros a fazer e tem que se programar. Já aconteceu, já? Isso, isso. Então, eu queria reunir na quarta, não foi possível, nós vamos reunir amanhã. dentre essa reunião amanhã eu já quero sair com alguma ação, entendeu? Obviamente, essa comissão, eu não vou participar dela no todo. Nós vamos direcionar pessoas que possam fazer esse trabalho, juntamente com as ações que a CIP-CDL faz. Ela tem poder, a comissão? Não, ela, toda a comissão que ela é criada, ela tem que ser subordinada a um órgão, ela vai ser subordinada à CIP, porque toda a ação que for criada, ela tem que passar para o departamento jurídico, para ver viabilidade, para que a gente possa de repente introduzi-lo ou não, juntamente com o Político, juntamente com o Ministério Público. Então, essa comissão já se reúne em termos de empresários agora nessas semanas? Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos reunidos, acho que já marcamos a reunião para amanhã, espero que todas as pessoas voluntárias que deram o seu nome para que a gente possa estar lá discutindo, vendo possibilidades e de repente até alguma coisa que possa ser introduzida de imediato, né? Obviamente, é o que eu te falei, nós precisamos de um parecer jurídico em todas as nossas ações, porque senão você faz uma ação e depois você pode ser penalizado. Então, você tem que tomar muito cuidado quanto a essa questão. Tem que se resguardar. Exatamente. E hoje, tem muitas, a lei nossa, ela dá muitas brechas, né? Então, você tem que se resguardar frente a todas essas colocações. Tá certo. Waldo, o comércio local, até aproveitando essa oportunidade da sua participação, para aqueles que talvez não são associados das ACIP e CDL, para que possam saber que medida foi tomada, qual que é o resultado. Recentemente, nós tivemos uma situação envolvendo ali a um desligamento de energia na região central da cidade e tal. De certa forma, aquele empresário que utiliza aquela maquininha e tal, talvez ele não teve condições de estar realizando ou terminando uma compra, ou até mesmo o sistema dele não permitiu com que ele concluísse alguma determinada demanda comercial. Houve um caos e tal. Isso, você acredita que ainda pode ocorrer? Porque eu sei que houve uma intervenção sua junto à CEMIG para que isso não ocorresse. Que peta essa situação hoje. O empresário ainda tem que ficar com o pé atrás. ou para qualquer momento isso pode acontecer. Olha, na realidade, dentro das nossas ações, quando nós entramos na CIPCDL, eu e o César, nós mandamos uma correspondência para a CEMIG para que todos os serviços feitos, foram feitos, fossem feitos fora do horário comercial para não haver esse problema. Porém, a gente sabe que a CEMIG é uma empresa onde ela terceiriza os seus serviços. Então, dentre as nossas solicitações, nós não fomos atendidos frente a essa questão agora. Mas nós fizemos outra, esperamos que com, se por acaso eles forem fazer algum trabalho lá no IPERCENT de patrocínio, para que eles possam ter a sensibilidade de fazê-lo em um horário onde vai incomodar. Incomodar vai incomodar, mas incomodar... Seja o mínimo possível. o menor número de pessoas possível. Porque geralmente é feito em um horário de pico, em um horário onde o cliente está ali usufruindo de um benefício que é o momento que ele está de folga no fim de semana. Então, ele vai para o centro da cidade para fechar aquela compra que ao longo da semana ele namorou para concluir. Exatamente. E hoje, sem energia, você não faz nada. Porque a minha loja de material de construção sem energia eu não tenho jeito de vender porque não tem como nem olhar preço. Isso aí de uma maneira geral em todo segmento é assim. Nós dependemos da energia. Então, em contatos que nós tivemos com a CEMIG após esse precauço que houve, nós inclusive fomos informados que se por acaso houver, vai ser do impacto mínimo possível mesmo porque essas adequações foram feitas para que houvesse atender a necessidade da Codrilat. Então, eu acho que agora já foi feito esses reparos e acho que não vai acontecer pelo menos por agora. Está certo. E que haja também uma comunicação prévia, né? Sim, para que as pessoas possam se programar, né? E de repente ir lá colocar um no break sei lá, um gerador alguma coisa nesse sentido. Isso é um sistema ali de abate pronto. É, porque as empresas elas sobrevivem de vendas, né? Se você não vende, você não sobrevive. Ainda mais um sábado que a procura é bem maior do que no decorrer da semana. É, exatamente. Então, nós temos que estar precavido com isso. A CIP está atenta a essa questão. Porém, é o que eu falei, a função nossa seria conversar com a CEMIG, cobrar da CEMIG e esperar que eles atendam as nossas reivindicações. Tá certo. Bom, vamos torcer para que a coisa se resolva da melhor forma possível. Nós estamos caminhando aqui para encerrar desse nosso bate-papo, deixar a mensagem das A CIP-CDL nesse momento de clamor, né? Dos empresários, de certa forma. Não só os empresários, aliás, a cidade, o cidadão que mora aqui, que é patrocinante ou não, mas que mora aqui, todo ele está, de certa forma, meio que está restrito com a situação. Hora um estabelecimento comercial, uma hora uma residência e tal, está todo mundo meio que apreensivo com essa situação. Mas para os empresários, que mensagem deixar nesse momento? Olha, eu vejo que nós temos que estar precavidos, a gente tem que se precaver de várias maneiras, no qual eu já mencionei aqui no início. A gente tem que estar atentos e esse problema não é um problema de patrocínio, é um problema a nível Brasil, né? Então, o meu recado seria o seguinte, a gente está atento às pessoas que visitam as nossas lojas, às pessoas que passam várias vezes em frente às nossas lojas, né? Para que a gente possa, de repente, tentar amenizar isso daí, porque se por acaso tem um carro suspeito na porta da sua loja ou sei lá, se está parado há muito tempo, de repente você comunica com a polícia assim, liga para a polícia e pede ela para fazer um checklist, eles têm um trabalho para fazer isso daí. Isso aí pode amenizar muito, né? E a questão da vizinhança, um está atento ao que está acontecendo ali no terreno do outro para que um possa auxiliar o outro e que todos estejam, de certa forma, unidos, que é num só propósito, né? atuar de forma tranquila sem receber uma visita inesperada. É, exatamente. Inclusive, a CIP está fazendo um trabalho legal que é fomentando a rede de comércio protegido, onde ela cadastra todas as lojas, todos os telefones dos empresários e também dos gerentes. Eu queria até estender para a gente cadastrar também todos os colaboradores, né? Porque essa rede é interligada com a polícia para que a gente possa passar essas informações diretamente para a polícia para uma ação mais imediata. Tá certo. Aquele que ainda não fez o cadastramento procura as entidades. Procura a entidade porque nós temos só no comercial nosso nós só temos duas pessoas para fazer visitações. Então, assim, ligue na CIP, faça o seu cadastramento para que a gente possa se resguardar e ter um banco de dados maior para uma ação bem mais efetiva. Tá certo. Waldo, muito obrigado. Conte sempre conosco para estar levando a informação seja para o empresariado, enfim, para a comunidade para melhorar a questão da segurança pública. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Eu fico satisfeito de estar aqui mais uma vez e esperamos que a gente possa com algumas ações que a gente possa implementar algumas mudanças de comportamento nosso e a gente possa de repente diminuir esse polêmio que a gente está vivenciando hoje no momento. Tá certo. Meio dia e trinta. Vem aí o Jornal da Itatiaia. Todos um abraço. Boa tarde. Tchau.